Você aí de casa conhece ou já reparou na grande biodiversidade de animais e plantas que estão presentes aqui no Museu de Auditórios? Não? Então espera um pouquinho que eu já te conto. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Museu INPE e hoje eu vou contar um pouquinho sobre os lindos animais que nos cercam aqui pelo museu e também sobre as belas plantas que você pode admirar. O Museu Felicia Lênia e Auditórios Novos Doutoros estão localizados no município de Campos do Jordão que é considerado uma APA, ou seja, uma área de proteção ambiental. O bioma presente em toda a cidade é a Mata Atlântica, uma floresta densa, úmida, fechada e que traz consigo uma rica biodiversidade de animais, inclusive aqueles que são endêmicos e só vivem nesse ecossistema. O nosso museu está localizado na área externa, então todas as esculturas da Felicia estão em constante contato com a natureza. Ao andarmos pelas alamedas, podemos encontrar lagartas de borboletas e mariposas, passeando pelas obras, pequenos besouros coloridos e até aqueles insetos um pouquinho diferentes. Além desses insetos diferentes, também podemos encontrar uma grande variedade de aves, como o jacu, o carcará, carrapateiro, sabiá laranjeira, tucano de bico verde, entre outras aves. É possível ver e ouvir as aves em qualquer horário, mas elas são mais ativas ao nascer do sol e ao meio da manhã, quando buscam alimentos e também no final da tarde, pois estão à procura de abrigos. Deve-se ter calma, paciência e silêncio para observar esses belos animais presentes nos copos das árvores e plantas com flores de frio. E para o céu também podem haver gaviões e outras aves em nós. A flora presente na Mata Atlântica é bem diversificada. As copas das árvores são bem altas, podendo chegar até 60 metros de altura. Devido a isso, elas criam áreas sombriadas e mantêm a floresta sempre úmida. Além de ser úmida e sombreada, a Mata Atlântica possui campo de altitudes. As plantas que encontramos nesse tipo de bioma são as orquídeas, as domélias, araucárias, manacás, samambaia sul e entre outros também. Uma característica importante é que esse bioma possui por volta de 8 mil espécies endêmicas, ou seja, que só são encontradas nessa formação vegetal. E também aquelas espécies que ainda não foram descobertas. E por esse motivo, todos nós precisamos cuidar e preservar esse ambiente tão rico e diverso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com os amigos. E se quiserem conhecer toda essa biodiversidade divertida, é só vir nos visitar. Até a próxima! E se inscreva no canal!